Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje não é dia de postar vídeo, mas hoje eu tô dando uma passadinha rápida por aqui que eu quero mostrar pra vocês o que eu ganhei do meu sobrinho Michel, o que tem a barbearia lá em Guararema. Na casa dele era o quintal, é pequeno, não tem como ele cuidar e eu vou mostrar pra vocês o que ele me deu, tá bom? O pessoal que eu ganhei do Michel, uma tartaruguinha, ela tá com medo, olha que belezinha a tartaruguinha. Agora ele deu a ração pra me dar pra ela e eu vou ver na internet como a gente cuida tartaruga-tigre. Olha que gracinha, que belezinha da tartaruguinha. A pantera, pantera! Vai pegar o C, você vai ver. Essas gatas espiculam, viu? Né, pantufa? Safado, você é vergonha. Fazer norte com as gatas na tartaruguinha. Eu tinha uma, a minha era enorme. A minha ficava ali no riozinho, no laguinho ali do galinheiro. Mas só que deu uma enchente e levou ela embora. Ela tá aí pra casa dos vizinhos por aí, a minha tartaruguinha. Agora, uma nova integrante na família. Agora eu só vou dar um nome pra ela. Procurar um nome pra mim dar pra ela. Né, uma belezinha? Deixa o gato quieto, Lucas. Contar, viu? Vou ficar desse lado de cá, pra ver se ela põe a cabecinha pra fora. Porque elas gostam de ficar em água, né? Tartaruga gosta de ficar em água. Vou arrumar uma vasilha com a água. Arrumar direitinho pra ela. O Lucas gosta de fazer arte, né, Lucas? Deixa ela, Luquinha. Colocando ela numa bacia com água. Ela saiu pra nadar. De tarde eu vou ter que ir lá na cidade buscar o Matheus no serviço. Aí eu vou comprar ração pra ela. Mais ração, né? Que o Michel já deu. Mas aí eu vou comprar mais ração e... E ver o que mais que tartaruga precisa. Olha, bonitinho. Eu queria mostrar pra vocês também, esse cacho de banana foi tirado daqui de casa, ó. Tem mais um cacho lá, mas eu vou deixar madurar lá no pé pros passarinhos. Olha o tamanho. Do cacho de banana. Que benção. Colher a própria fruta, né, em casa. Olha que maravilha. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado da minha tartaruguinha que eu ganhei. O meu cacho de banana. Agora dá pra fazer umas receitinhas, né? Umas amiguinhas nossas aí ensinou várias receitas feitas com banana, rosquinha de banana. São várias receitas aí que eu vi, das amigas, que é feita de banana. Ó, tô gostando, viu, das receitinhas. Um grande beijo. Até amanhã, pessoal. Tchau.